A Multidão Faminta e as Almas do Purgatório Refere o Evangelho que, estando Jesus assentado sobre o monte, levantou os olhos e viu ao redor de si uma multidão de quase cinco mil pessoas que o seguiam porque viam os milagres que fazia sobre os enfermos. Em seguida, sabendo que um moço tinha cinco pães de cevada e dois peixes, tomou-os em suas mãos e, tendo dado graças, os mandou distribuir à multidão. Não somente houve o bastante para todos se fartarem, mas, com os pedaços que sobejaram, os apóstolos encheram doze cestos. Eis aí o grande milagre que Jesus Cristo fez por compaixão de tantos pobres corporalmente. Ora, é justo, ou para dizer melhor, é necessário que tenhamos compaixão das almas de outra multidão muito mais numerosa e incomparavelmente mais faminta do seu alimento espiritual. Devemos compadecernos das almas benditas do purgatório. Pobres almas, são muitas as penas que padecem naquele cárcere de tormentos. Porém, acima de tudo, aflige-as à privação da dulcíssima presença de Deus, cuja beleza infinita já conhecem. Não há na linguagem humana palavras apropriadas para exprimir qual seja esta pena. Mas, ainda que possuíssemos as palavras adequadas, faltar-nos-ia a capacidade de compreendê-las, preocupados como estamos com as coisas terrestres. Mas a pena que a privação de Deus traz consigo é bem compreendida pelas pobres almas que a padecem. Por isso, levantam a sua voz lamentosa e pedem-nos que lhe saciemos a fome inconcebível de contemplarem quanto antes o objeto de seu amor. O milagre da multiplicação dos pães, assim como se conclui do Evangelho, foi feito para provar a presença verdadeira de Jesus na Eucaristia. E mesmo, segundo observavam os doutores, foi uma figura da mesa eucarística. Eis, pois, o meio eficazíssimo de que, à imitação do Redentor, devemos lançar mão para saciarmos a fome das almas benditas do purgatório. Visitemos muitas vezes o divino sacramento, comunguemos com frequência, sobretudo mandemos celebrar em alívio das almas o sacrifício incruento da missa, ou ao menos ouçamos para sufragá-las todas as missas que pudermos. Cada missa que se celebra, diz São Jerônimo, faz sair várias almas do purgatório. E São Gregório acrescenta, quem assiste devotamente à missa alivia as almas dos fiéis defuntos e contribui para lhes serem perdoados completamente os pecados. Pelo que uma pessoa muito devota às almas do purgatório, cada vez que ouvia tocar a entrada para uma missa, afigurava-se ver as almas no meio das chamas e ouvir os seus gritos lastimosos e angustiados. Façamos do mesmo modo e fiquemos certos de que aquelas santas prisioneiras saberão mostrar-se agradecidas. Além disso, virá o tempo em que, estando nós também no purgatório, nos medirão a nós com a medida que nós tivermos medido aos outros. Ó docíssimo Jesus, pela compaixão que mostrastes para com as multidões famintas que vos acompanhavam, tem de piedade das almas do purgatório. Volvei também para mim os vossos olhos piedosos e fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que na aflição pelas minhas iniquidades respire com a consolação de vossa graça. Doce coração de Maria, sede minha salvação.